Fala galera, o Profits aqui e hoje a gente vai fazer um vídeo sobre Moonwalk Um assunto que muita gente acha que é importante na comunidade de DBD Uma coisa habilidosa e mostra skill Mas não necessariamente tem muita utilidade O Moonwalk nada mais é do que o cancelamento da animação de virar pra trás ou pra frente Se eu aperto só o A, ele vai pra um lado Se eu aperto só o D, ele vai pro outro Se eu aperto pra baixo e A, ele vira e olha totalmente pra baixo e pra esquerda Se eu aperto baixo e D, ele vira totalmente pra baixo e pra direita E como é que a gente faz o Moonwalk? A gente faz o Moonwalk basicamente olhando pra frente e cancelando a animação de virar A gente cancela a animação de virar Não é pra ser uma coisa tão simples e tão fácil de fazer Muita gente vai ter que passar anos e anos, anos e anos não, né? Mas muitos dias treinando pra aprender e pegar 100% Basicamente, se você tiver uma lanterna é mais fácil Mas basicamente você gira e olha pra frente Se você for pra trás E aí você vai apertar W e AD bem rápido Novamente, olha pra frente E faz o Moonwalk balançando no ritmo de 320 batidas por minuto Teve outro youtuber que viu isso e eu achei super legal Você pode ir tanto pra cima quanto pra baixo Agora que você já sabe o básico Você pode colocar uma musiquinha pra te ajudar Uma música 320 batidas por minuto já vai ajudar bastante E aí você pode já tentar ajustar o seu A e o D pra a música que tá tocando Você vai no mesmo ritmo Bem, nessa partida o Kylia também não tá querendo dar muita atenção pra gente Então vamos mostrar como que dá o Moonwalk Ih, rapaz, foi só falar Agora, uma coisa pra se pensar Seria a utilização efetiva do Moonwalk Como é que você usaria o Moonwalk? Se o que ele tiver vindo na sua direção e você fizer o Moonwalk assim Parece que você tá indo na direção dele Então você pode dar uma falsa sensação De que você tá correndo na direção dele Ou na direção contrária dele Você também pode ajudar a dar 360 Como eu mostrei agora Parece que sai um pouco mais liso quando você tá dando 360 Depois do Moonwalk Além disso Você também pode usar a lanterna pra resetar o seu Moonwalk Sempre que você errar Usar uma lanterninha pra resetar a pose direitinha Por isso que Os caras que fazem o Moonwalk estão sempre usando a lanterninha Sempre usando a lanterninha O meu Moonwalk aqui tá meio velho Tá meio ruxo Não tenho jogado DVD muito esses dias Mas é isso Você também pode adicionar um giro do mouse Pra fazer o 360 Se você gira o mouse na direção Que você faz o 360 Sai mais ou menos assim Como se você estivesse meio que patinando Você aperta A e vai pra esquerda Aperta D Vai pra direita com o mouse Em sincronia Bem, como eu tava falando antes Você só cancela a animação de ir pra frente Cancela a animação de ir pra trás Se você quiser adicionar o mouse Se você quiser adicionar o mouse Você pode adicionar o mouse também Enfim guys, eu acho que já falei tudo que era de importante sobre o Moonwalk E basicamente O que você precisa fazer agora Depois que você tem o conhecimento Precisa praticar E é isso pessoal Se tiver alguma coisa mais avançada Que vocês queiram saber Num próximo vídeo Eu vou abordar um tema De Moonwalk mais avançado Mas por hoje é só Espero que tenham gostado Aproveita e curte Se inscreve e ativa as notificações Para mais vídeos como esse Eu sou o Profits Não esqueça de beber sua água Comer seus vegetais E até o próximo vídeo